Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal, muito obrigado vocês aí, tá bom? Hoje eu vou colher aqui o açafrão, os três pés, porque já está amarelando, eu gosto de colher ele, né, como vocês já viram aí quando eu plantei aqui, começamos aqui essa horta de coentro, olha aqui, como já está amarelo, estão vendo aí? São só esses quatro pezinhos aqui, tá bom? Aí eu tentei puxar aqui, mas ele não arranca muito duro, aí eu vou colher aqui para mostrar para vocês aqui como que é a produção aqui no Maranhão, tá bom? Do açafrão, aí conforme for eu vou tirar agora as mudas, né, as mudas é diferente, tem umas amigas minhas aí também que cultivam açafrão em vaso, mas eu deixei esses daqui ó, para fazer muda, mas aí aquela parte primeira, quando eu já morei em outros estados, aí plantava o açafrão também, só que aí quando está amarelando, você já colhe para poder colher ele maduro, tá bom? Eu não gosto de colher ele verde porque ele não dá aquela coloração boa no frango ou na comida, tá bom? Aí eu vou colher agora aqui e na hora que acabar de colher, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o resultado, tá bom? Aí que nem eu estava dizendo, nós já tínhamos plantado em outros estados, aí a muda, a batata é diferente do que vai consumir em casa, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês agora mesmo, na hora que acabar de colher aqui Bem pessoal, voltando aqui ao vídeo, olha aí que beleza que ficou aí ó Olha aqui as batatas, o tanto de batata de açafrão que deu Olha isso aqui, cada pé desse daqui ó Estão vendo? Olha que beleza, tá bom? Agora eu vou separar aqui, vou tirar aqui da brotação do tronco aqui, das folhas Depois eu volto aqui para vocês aqui no vídeo, tá bom? Aí eu vou dar uma lavada neles né? Para tirar essa areia que está aqui todinha aqui, tá bom? Mas aí a colheita foi essa daqui ó Virou aí? Aí essa daqui vai ser a gema né? Essas branquinhas aqui Aí depois eu explico para vocês no próximo vídeo aí, tá bom? Muito obrigado aí, até agora mesmo Bem, acabei de lavar agora o açafrão Vou mostrar aqui para vocês ó Está aqui já lavado Estão vendo como fica bonito depois de lavado? Fica desse jeito aqui pessoal Esse daqui que eu falo para vocês ó Esses que tem a pontinha branca aqui Vai ser o filhote, tá bom? E essa parte aqui é a mãe Eu considero assim, essa parte aqui é a mãe e esses o filho Aí na hora de plantar Vocês que compram açafrão para plantar É melhor plantar esses aqui ó Dessas da pontinha branca Aí o que acontece? Esses da pontinha branca aqui já vai sair o galho Assim ó A brotação já vai sair ó Estão vendo aqui? A brotação sempre sai para essas pontinhas branca ó Quem plantar açafrão sabe né? Aí eu uso essa parte aqui ó Vou mostrar aqui para vocês aqui a diferença ó Essa parte aqui é a mãe né? Como vocês todos já viram aí que eu falei Essa parte aqui ó A coloração do seu interior Olha a diferença Não sei se vai dar para ver aqui no Na imagem ó Estão vendo como ele é amarelo ó Ele é bem amarelo E essa parte aqui Deixa eu pegar um aqui maiorzinho Para partir para vocês verem Essa parte que é o filho Não dá para fazer o pó Tá bom? Aí que nem nós fazemos aqui É assim Tiramos essa parte aqui Os filhos E deixamos essa parte aqui Que é a mãe E cortamos ele em fatia E deixamos no sol para secar Aí depois é só pilar No pilão Tá bom? Nós usamos o pilão Para poder fazer o pó Aí minhas amigas usam ele assim cru né? Mas eu acho que cru também é bom Mas só que não vai ficar aquele sabor Quando ele é seco né? Porque seco ele vai ficar mais forte O sabor e o aroma também tá bom? E aqui está um cheiro incrível de açafrão Para quem conhece açafrão né? Aí está desse jeito aqui ó Tá bom? Aí é só isso aí que eu ia mostrar para vocês aqui a colheita ó Deu muito para quatro pés Muito açafrão Eu não pensei que ia dar esse tanto aqui ó Porque nós ganhamos assim ó Ganhamos a mãe A parte da mãe assim Aí eu plantei Só que demorou muito para germinar Demorou em torno de uns três, dois meses Para poder soltar a brotação Nesta parte da mãe ó Estão vendo? Aí essa daqui Depois eu vou fazer o canteiro e plantar E vocês vão reparar comigo Tanto de tempo que demora Esse daqui é rápido Plantou, molhou Uns 15 dias já começa a surgir a brotação aqui ó Porque a maioria já está com a pontinha branca E com a brotação saindo ó Estão vendo? Aqui já é as folhas querendo sair Tá bom? Aí esse vídeo era para mostrar aqui para vocês Que foi uma boa colheita para quatro pés ó Eu não sei quantos quilos tem Eu vou pesar lá em casa Aí eu vou colocar na foto Aqui no final do vídeo Aqui para vocês verem Tá bom? Aí esse daqui É o meu pé de jabuticaba ó Para minha amiga Sônia aí Viu Sônia? Ó esse daqui é meu pé de jabuticaba Daqui mais uns Dez anos já começa a dar jabuticaba ó Não vai ser que nem Está lá na casa Do seu irmão não Na casa da sua mãe Mas está assim já ó Tá bom? Esse daqui não é o híbrido ó Esse daqui é da folha miudinha É aquele que demora dez anos para poder começar a floração Tá bom? Mas esse daqui também vai dar muitos frutos eu acho Vamos ver aí né Sônia? Como que vai ser Tá bom? E para vocês meus amigos também Que me acompanham há muito tempo aí Desde a época que esse aqui era pequenininho aí Tá bom? Já está desse tamanho aqui Aí vocês aí que São meus amigos Se puder também visitar o canal da Sônia Da Sônia Lalo Visite lá o canal dela lá Tá bom? Eu vou deixar aqui A foto aqui Do canal dela aqui na descrição do vídeo E vou deixar também Vou deixar também a descrição Quer dizer A descrição do link do canal dela aí embaixo aí Vocês abram aí a descrição Cliquem no link Que vocês já vão no canal dela Tá? Se vocês puderem também ajudar ela lá A se inscrever no canal E dar o apoio Todos meus amigos também Que vêm no meu canal Sempre me apoiando Me dando forças também Tá bom? Eu agradeço a todos aí Que puderem ajudar A Sônia E a todos meus amigos Que estão abaixo aí Nos comentários também Tá bom? Muito obrigado a todos aí E vou finalizando por aqui Tá bom? Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo